Uuuuh! Uuuuh! Peguei! Aaaaaaay! Vamo lá! Ó! Essa aqui é minha pranchinha Ela é uma 5.4 J-Pox Rabetinha Round né? Aquela rabeta redonda Eu gosto dessa rabeta hein rapaziada Isso é louco! Acho ela monstra Tá quente Errequeu pra aqui ó Tá quente E aí 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 Ninguém na água velho Chamar o Puga lá Puga acabou de chegar Vamos ver como é que tá aqui de dentro né? Acho que deve tá bom Terralzinho tá batendo de lá ó Vindo de lá Pra cá Acho que vai dar bom hein? Vamos ver A maré tá A maré tá Tá meio maré Vai começar a ficar cheia mano E aqui é bom que a maré cheia rapaziada Fica abertinha Abre bem Hehehe Primeira onda vai ser rodando hein Ai Uhuu Uhuu Ó Vamo lá Hehehe Ô sabe onde que deve tá bom rapaziada? Na praia de fora Essa semana Essa semana Eu vou encostar lá Ai ai Se Deus quiser Olha isso que lindo cara Maravilhoso Obrigado Deus Passar por cima Nossa Olha essa esquerda rapaz O que a marít OUT 따�ou Após E Olha essa Caleta Alho Aaaaaaah! Aaaaaaah! Pai de eitado! O ter que ir aqui a dor é dojudo. Onde está que iria a dor? Onde está? Mano, eu mandei um aéreo rodando bizarro rapaziada, o Rotation monstro Só que eu não sei se gravou cara, apertei pra gravar aqui, aí o bagulho não Não sei se gravou, tô enjuriado Ok, ok O que é isso? Olha esse solzinho que saiu velho Se eu pegasse uma direitinha boa agora Ia ficar bonita a imagem Caramba Vai correr, vai correr Ah 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui? Não. Praia do Alta. Praia do Alta. Ah sim. Pode crer. Meu futuro. Você foi lá? Eu tenho um outro que eu parei lá na árvore. Que porra. Fica no charê. Mas tava abrindo? Claro. Olha. Olha. Aqui. Não sei como surfar. Deixa eu ver. Caraca mano. Oh Rian. Que porra é essa velho? Você botou dois parafusos. Quero ver sair agora. Não sai? Não sai nem a pau né? Foda que essa merda aqui. Você já viu isso aqui? Aham. O parafuso é para os pratos. Eita. Tu logo. Tu é forte cara. Olha isso. Ei. Tá treinando muito? Ei. Nada. Nossa. Você tá segurando. Eu ia tirar um pacote de trident. Caraca. Mas você colocou o parafuso. É tudo gambierro né mano. Boa vez fazer esse nome filho. Nunca mais vai sair essa porra. Enquanto eu pai. Essa porra. Vai ter a presidência. Olha eu Rian. Luau. Uau. Uau. É. Ah é. Uau. 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 ae 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 É que não, vai para aia. Se inscreva no canal.